O jardineiro falou pra mim é um sonho, enquanto passeava no seu jardim, suponho, em um alvorecer de primavera, quando a claridade enfeita de luz as gotas de ovário, acendendo as cores do dia, quando o frescor do tempo exala o perfume das flores, que desabrocham, suspirando o sol da manhã, no ritmo da natureza que observo, atento às palavras do jardineiro que diz, quem gosta das flores é preciso regar os canteiros, pra ouvir o som dos pássaros é preciso cultivar o viveiro, momento em que me olha, mostrando em si um semblante, a paz que emana de suas palavras naquele instante, ele retira de sua bolsa algumas sementes e deposita num solo, cobrindo com um gesto de ternura, dizendo mais algumas palavras, a semente da prosperidade é cultivada com esforço, regada com honestidade, o solo é mais generoso, veja a semente que germina no chão, também toca suas folhas no céu, rompendo barreiras, é como aquele que anda direito e atravessa qualquer fronteira, só quem planta respeito colhe amizades verdadeiras, e itera com sua sabedoria, baseada na simplicidade de viver, no solo da amizade, ninguém anda só, irmandade é fraternidade, cujas mãos dadas formam um nó, fortalecendo nossos elos, porque unidos somos mais fortes, feito esplendor azul, firme lá no céu, também quem fica firme, quem tem um coração fiel, depois que ele implantou no solo, uma nova semente, esplandeceu em sua face, um sorriso benevolente, essas palavras que agora, levita o meu espírito, conduz o despertar de uma nova consciência. Música 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 Música